Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Pessoal que pegaram suas casinhas aí Cada um que construiu suas casinhas E aí derrubar as máquinas O tamanho do estrago aí, ó Aí, as máquinas derrubando As casas do pessoal aqui no morro Tá vendo aí? Tanto que foi derrubada aí, ó As casas tudo derrubadas aí, ó E a outra máquina lá derrubando mais Aí, ó Prefeita, a prefeita do Brecht Que fez isso aí, ó Molezinha que ela deu a todo mundo Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias